Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Rompon S9 Plus, mas antes eu só queria avisar que a gente está com um grupo no Facebook, onde rola uns cupons de desconto para os celulares que aparecem aqui no canal, e onde eu respondo as dúvidas sobre os celulares também, está aqui na descrição do vídeo, mas bora lá. O S9 Plus é fabricado pela Rompon em roda Android 7.0 e vai ser lançado dia 31 de outubro de 2017, o link da pré-venda está aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 6 polegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela, o PPI é 269. Ele é equipado com processador MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860. As suas duas câmeras traseira e frontal são fabricadas pela Sony. A traseira possui 16 megapixels com um auxiliar de 5 e a frontal possui 13 megapixels. A traseira consegue gravar em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de handle tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz. A sua memória interna tem 64 GB e é expansível até 128. Falando em expansão SD é que ele possui o velho esquema de baia híbrida. Ou você usa dois chips de operadora ou você usa um chip de operadora e um cartão de memória para expandir a memória, porque ele possui uma baia que possui apenas duas entradas e uma serve tanto para cartão de memória ou cartão de operadora. Só que só consegue ter um ativo ao mesmo tempo. O Bluetooth é o 4.0, o Wi-Fi é o BGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e AGPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Sua bateria possui 4050 mAh e é fabricada pela própria Rompon. A entrada de energia de 5V 2A possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores prata, azul e preto e um peso de 207 gramas. E se você quiser ver as medidas do dispositivo, tá aí na tela, é só pausar o vídeo. Chegamos então ao preço, prós e contras. A começar pelo preço dele está sendo encontrado por R$ 575 nos links aqui da descrição e os preços deles são. Seu processador e sua memória RAM, no caso o software com 4 GB de RAM, vai te dar uma boa usabilidade no dia a dia pra você poder mexer no seu WhatsApp, Facebook, Instagram e poder fazer esse multitarefa, ficar trocando de aplicativo um para o outro, sem travar o celular ou dar lag nos aplicativos. Esse processador também é capaz de rodar alguns jogos bem suavemente, aqui de 2D e também alguns 3D dependendo da qualidade do gráfico que você selecionar. O armazenamento de 64 GB, como eu ouviu falando, é mais que o suficiente para um usuário comum que não vai usar o celular como um dispositivo de armazenamento para arquivos muito pesados, tipo séries em 4K ou filmes em 4K e muitos, já que esses arquivos pesam. Então se você só for instalar aplicativos, fotos, músicas, essas coisas, está mais que o suficiente pra você. Além do fato que ele possui expansão SD até 128 GB. A bateria de 4050 mAh também é um ponto forte, ela possui quick charge também, o que é importantíssimo em baterias grandes, pra você não ficar muito tempo com o celular tomada. E o único contra que eu encontrei aqui foi que ele não tem proteção na tela, então eu recomendo fortíssimo que você compre uma película de vidro e também uma capinha quando você adquirir este celular. Mas me responde aí, você compre o HONTON S9 Plus? Responde aqui no card ou nos comentários. E vai lembrar que o link dele está aqui na descrição. Então foi isso pessoal, se você gostou do preview do HONTON S9 Plus, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.